Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco espalhado de norte a sul do Brasil e você torcedor do Vasco que me acompanha espalhado por todo mundo, saltações Vascaínas a todos vocês. Meus amigos, primeiro vídeo do dia para a gente poder expor alguns assuntos, vamos conversar um pouco e falar sobre o Vasco da Gama. Vamos começar sobre a arbitragem do jogo de ontem, fazer alguns questionamentos. Ontem o árbitro envolvendo Bahia e Vasco da Gama foi grotesco, uma arbitragem fraca. Num jogo que estava valendo dinheiro, somos sabedores. Quanto maior é o posto, a colocação do clube, maior é a bonificação que o clube recebe no campeonato brasileiro e o Vasco é prejudicado da forma como foi. Eu gostaria de mandar um recado para o Sr. Gaciba, para a CBF, para a Globo e perguntar qual o tipo de punição que um árbitro desse terá. Vai ficar por isso mesmo? Porque é inadmissível todo jogo do Vasco ter esse problema relativo à arbitragem. Fazem de forma premeditada, proposital, para poder prejudicar o Vasco. Ontem, mais um ato vergonhoso com relação a VAR e a arbitragem. Interferência externa da Rede Globo de televisão. Falei isso aqui ontem. Não pode o comentarista de arbitragem dar o seu veredito antes da análise do VAR. Porque isso está influenciando no comportamento do VAR. Então fica aqui a pergunta. Qual o tipo de punição que esse árbitro de ontem terá? Esse sujeito não tem condições de apitar jogo de Série A. Esse era o primeiro ponto que eu gostaria de debater aqui. 2020, eu espero que o Vasco tenha mais representatividade e que não fique na mão aí dessa comissão de arbitragem para escolher esses árbitros de modo que prejudique o Vasco da forma como o Vasco foi prejudicado este ano. E a gente poderia citar vários jogos aqui que o Vasco foi penalizado com relação a arbitragem. Com relação ao fornecedor de material esportivo. A Diadora está saindo do Vasco da Gama Parece que vai ficar até abril Até o final aí do campeonato carioca E depois a capa assumiria o Vasco da Gama Vou dar minha opinião E gostaria que os amigos deixassem as suas respectivas opiniões aí nos comentários Pelo alarde que foi feito Pelas críticas que foram feitas A Diadora Não vai ser a capa Com todo respeito Que vai solucionar os problemas do Vasco da Gama Com relação a distribuição De equipamentos esportivos Não vai ser Uma equipe Um clube gigante Como o Vasco da Gama Que tem uma demanda Que também é gigante Não pode ser patrocinado Pela capa Não há essa possibilidade A capa teve problemas com o Santos Problemas gravíssimos Com relação a distribuição também Deixou o Santos Há pouco tempo atrás Agora está com o Botafogo Então eu acho Que passou da hora do Vasco da Gama Literalmente Ter um fornecedor de material esportivo De acordo com a grandeza do Vasco A capa já esteve no Vasco Nos momentos aulos do Vasco da Gama Mas os tempos são outros Então a gente pede A diretoria do Vasco Caso assine com a capa Realmente Que divulgue os valores Os valores que a capa Vai pagar para o Vasco A gente pede aqui Transparência Já que a outra gestão Não teve transparência Com relação a isso Esse contrato com a Diadora É uma caixa de Pandora Ninguém sabe como que é Eu espero que dessa vez Haja sim transparência E que efetivamente Seja mostrado Quanto que o Vasco vai ganhar Porque aqui para nós Para quem está achando Que a Diadora Vai colocar rios De dinheiro no Vasco da Gama E que vai solucionar Este problema A Diadora não A capa Que vai substituir a Diadora Estão enganados Com relação Ao planejamento De 2020 Eu já começo A ficar preocupado Pelas questões salariais Há promessa De que até o final Do dia Caia Um mês de salário Na conta Dois funcionários E também Dois atletas Vamos aguardar Muita especulação Com relação Com relação A jogador E eu começo A ficar preocupado Surgiu uma notícia Que o Marrone Estaria deixando O Vasco da Gama O Marrone Está com propostas Da Inglaterra E do futebol Português Estaria de malas Prontas Para deixar O Vasco da Gama Aí eu fico Me perguntando O Marrone Vai sair O Rossi Dificilmente Vai ficar O Guaim Só vai ficar Se o Luxemburgo Renovar o contrato E a renovação De contrato Do Luxemburgo Está Ligada Ao receber Salários em dia O Luxemburgo Só vai assinar Um novo contrato Com o Vasco Da Gama Depois que o Vasco Quitar Todas as pendências Isso que está Travando A renovação De contrato Do Luxemburgo Enquanto o Vasco Não pagar 2019 Ele não vai assinar Um novo contrato Então já começa A ficar preocupado Porque há muita Especulação Com relação A jogadores Que vão vir E a gente Não vai conseguir Manter As nossas Principais peças E temos que Tomar cuidado Para a gente Não montar Um time Se é que É possível Pior Do que esse De 2019 Então meus amigos Essas eram as notícias Que eu gostaria De trazer Para vocês Mais tarde Estamos juntos Para poder gravar Mais vídeos Colocar mais notícias No ar Para os amigos Vasco Neles Estamos juntos Valeu